É o fato de parar da falta de ter coragem, olha só, ou da falta de qualquer outro tipo de recurso, parar de mostrar para o universo, mostrar para as pessoas que a gente não tem habilidades e buscar recursos internos e externos. Nós temos, às vezes, grandes paradigmas de achar que, ah, eu não sei fazer, eu não sei fazer, né? E achar que não vai adiantar quando você não sabe fazer algo. Então, na PNL fala o seguinte, que quando você não tem recursos, quando você não sabe o que fazer, busque os recursos internos ou recursos externos, né? Os recursos internos é aquilo que você sente, pensa, vê, fala, aquilo que você sabe são suas competências. Os recursos externos são competências externas. Vou dar um exemplo para você, pode ser que tenha ficado confuso aqui agora um pouquinho. Vou te dar um exemplo. Eu não sou boa em finanças, né? Em números. Quando alguém me chama para poder fazer tabelas de finanças, eu não sou boa. Até por isso que eu também casei com um economista maravilhoso, que ali sabe colocar em ordem as coisas, a casa. Mas eu não sou bacana em finanças. Então, todas as vezes que eu vejo que eu não tenho esses recursos, eu busco alguém para me ajudar. Eu busco meu marido, eu busco um parceiro de trabalho, eu busco um coach financeiro, eu busco um consultor financeiro, alguém que consiga me ajudar nesse recurso que eu não tenho. Entre outras possibilidades. Quando eu não tenho recurso de empatia, recurso de qualquer outro recurso de sentimento, eu posso buscar pessoas que me ensinam e que me ajudam a ter esse recurso. Então, eu quero que você deixe de se preocupar. A quebra desse padrão é deixar de ter falta, deixar de achar que falta alguma coisa em você e buscar o que falta coragem, falta atitude, falta alguma coisa, deixar falta, dar falta e passar a buscar recursos, seja interno, seja externo, certo? Uma coisa muito prática. Quando a gente fala de organização, a gente fica muito preocupado, né? Nossa, eu não sou nem um pouquinho organizado. Como é que eu faço? Eu não tenho esse recurso interno da organização. Eu busco recursos externos. Eu busco os parceiros que podem me ajudar. Eu busco a agenda, planner, algo que possa ali me organizar no dia a dia. Agenda eletrônica, Alarmes que eu coloco para despertar, para que eu lembre de atividades, de ações que precisam ser feitas. Isso é recurso externo. Isso é buscar recurso externo. Às vezes nós temos uma empresa que para de funcionar porque acredita que não sabe fazer aquilo e não lembra que existem muitos terceirizados, muitos recursos externos que podem ajudar. Não somente os internos, mas também os externos. E quando eu vejo isso, eu literalmente quebro paradigmas. Eu entendo que dá para ir além daquilo que eu penso, além daquilo que eu sinto. Eu entendo que eu posso caminhar a mais do que eu já estava caminhando.